Olá, seja bem-vindo a mais uma semana do mês de fevereiro. Vamos aos destaques do Jornal da Guará de hoje. Bom, e a gente começa falando dos dois maiores hospitais particulares de São Luís que estão com lotação máxima para pacientes internados com a Covid-19. Na rede pública, governo do Maranhão fecha parceria com a Embaixada dos Estados Unidos e inicia a montagem de hospital de campanha na cidade de Balsas. O juiz Douglas Martins decide reunir todos para discutir sobre o lockdown nas cidades do Maranhão. A definição acontece esta semana. Mais uma vez, aumento no valor do combustível, da gasolina, diesel e gás de cozinha. O governo federal busca forma de intervenção. Prefeitura de São Luís vai alterar temporariamente o trânsito no centro de São Luís por um mês. Obras de melhorias estão por vir. E ainda, exposição com 47 peças de Leonardo da Vinci no Shopping da Cidade. Cultura e conhecimento. Tudo isso e muito mais agora, no Jornal da Guará. A edição de hoje dá destaque ao assunto que anda se arrastando. Lockdown em cidades do Maranhão. A Defensoria Pública fez o pedido de paralisação de atividades. A Justiça Estadual estava em processo de intimação dos municípios para ouvir a situação de cada cidade. E o governo do estado segue com o seu planejamento de ampliação de leitos e fiscalizações em todo o estado para evitar aglomerações. Existe uma expectativa que a resposta venha logo esta semana. O número de internações pela doença tem aumentado bastante. Ao olhar o boletim epidemiológico emitido pela Secretaria de Saúde do estado, percebemos como a situação em relação a Covid-19 está agravando. Na ilha de São Luís, a taxa de ocupação de leitos de UTI exclusivos para pacientes com a doença é de quase 80%. Em Imperatriz, a taxa ultrapassa os 90%. Nas demais regiões, onde os números eram de 30% a 40%, a taxa já chega a mais de 50%. Neste final de semana, dois dos principais hospitais da rede privada de São Luís informaram que 100% dos leitos para pacientes com a Covid-19 estão ocupados. É esse aumento na taxa de ocupação de leitos que preocupa. E foram os números anteriores que levaram três defensores públicos a moverem uma ação civil pública pedindo lockdown em todo o estado. O defensor público Cosmo Sobral é um dos autores do pedido. Em conversa com nossa equipe, o defensor cita outros dois fatores que reforçam a necessidade de lockdown. A taxa de ocupação é muito alta dos leitos de UTI Covid na rede SUS e também na rede privada. E o comportamento da sociedade. A gente vê, na verdade, que já existe um conjunto de normas. Umas portarias lá da Casa Civil que restringe atividades, diz a maneira como determinada atividade deve ser prestada, que restringe a quantidade de pessoas em eventos, até 150 pessoas. Mas, na prática, a gente vê eventos com muito mais de 150 pessoas. E que as autoridades da polícia, etc., do Ministério Público, não têm condições de fazer uma efetiva fiscalização. Então, para evitar o colapso do sistema de saúde público e privado, entendemos como necessário essa restrição por um período aí de 10 a 14 dias, que são, esse prazo é o prazo que os estudos científicos embasam e dizem como necessário. Até porque, uma conduta tomada hoje, o resultado só vai estar, só vai aparecer depois de algumas semanas. O defensor público lembra que escolas estão interrompendo aulas presenciais por conta de casos da Covid-19 em estudantes ou funcionários. E que a proximidade da data reservada ao Carnaval é um risco para aglomerações. Nós entendemos que a situação é grave, embora tenham verificado, pelo menos nos últimos dois dias, uma certa folga na quantidade de leitos de UTI, mas, na verdade, é porque aumentaram a quantidade de leitos, mas não é porque as pessoas deixaram de se infectar. Os pacientes continuam indo para as UTIs. E eu falo apenas da UTI, da rede SUS estadual, porque, na rede privada, se você olhar, qualquer pessoa olhar os boletins que são publicados nos sites dos hospitais, estão aí estrangulados, 100%, pelo menos de ontem para hoje, está 100% a ocupação dos leitos de UTI de adulto. E pediátrico também, a professoria tem recebido várias demandas na área da infância, de pais, de responsáveis por crianças, informando a dificuldade que tem de acesso à assistência pediátrica para pacientes com Covid. O pedido de interdição total é pelo período de 14 dias. Como envolve muitos entes, já que o processo cita o Estado do Maranhão e todos os 217 municípios, o juiz responsável pelo caso decidiu primeiro ouvir cada um dos citados, para depois se posicionar. Existe uma expectativa de que a resposta vinha logo esta semana, pois o número de internações pela doença tem aumentado. O juiz marcou uma audiência para quinta-feira. Até agora, as manifestações que tivemos no processo é apenas daqueles municípios que compareceram espontaneamente pela notícia nos meios de comunicação. Mas os prazos sequer iniciaram, porque não foram concretizadas ainda as intimações. Em função disso, entendi, achei por bem marcar uma audiência de conciliação para a próxima quinta-feira, às 8 horas, no auditório da Procuradoria-Geral de Justiça, que é o maior auditório das proximidades do fórum. O maior auditório do fórum tem 200 vagas e esse do Ministério Público tem mais de 400. Portanto, uma audiência que tenha algo em torno de 50 pessoas, de forma presencial, não será uma aglomeração em função do tamanho do auditório. Então, essa audiência está marcada e nela eu espero que os, no máximo, 50 que compareçam de forma presencial e os outros que compareçam por videoconferência nos ajudem, todos os presentes nos ajudem a encontrar uma solução de preferência consensual para esse assunto tão complexo. Como bem foi dito na reportagem do colega João Carvalho, dois grandes hospitais da rede privada atingiram a capacidade máxima de leitos de Covid. Diariamente, os boletins do Hospital São Domingos são divulgados às 17 horas e mostram a situação de leitos clínicos e de UTI. Para hoje, dos 33 leitos de UTI exclusivos para Covid-19, 31 estão ocupados. Nos leitos de internação, que são apartamentos e enfermaria, há apenas 10 livres de um total de 52. Nas últimas 24 horas, duas mortes foram registradas. No Hospital UDI, que fica no bairro Jaracati, de acordo com o boletim divulgado no site da unidade, até antes do fechamento da edição, a informação é que a unidade também atingiu a lotação máxima. Todos os 30 leitos de UTI dedicados a pacientes infectados pelo coronavírus estão ocupados. Na região metropolitana de São Luís, a taxa de ocupação de leitos teve uma leve melhora, enquanto Imperatriz ainda vive em estado de alerta. Ainda falando sobre hospitais e situações, suas atuações, o governo do Maranhão está com atividades em andamento para a construção de hospital de Campanha, na cidade de Bacabal. Bom, o início dos trabalhos deve acontecer em breve. Na verdade, já iniciaram e vai ser levantado em conjunto com a Embaixada dos Estados Unidos. Engenheiros da Embaixada foram recepcionados por gestores da Secretaria de Estado da Indústria e Comércio. Amanhã está agendada uma reunião entre o governo do Estado e a Embaixada dos Estados Unidos pela internet. O hospital de Campanha vai tratar casos da Covid-19 na cidade de Bacabal e toda a região do Mearim com 40 leitos. A unidade vai dar suporte ao Tribunal, ao Hospital Laura Vasconcelos. Hora do intervalo. Na volta, vamos falar sobre aumento no valor da gasolina, diesel e gás de cozinha. Eu volto já. De volta e com a notícia de mais um aumento no valor do combustível, a Pedrobras anunciou hoje um aumento de cerca de 8% no preço da gasolina a ser vendido pelas refinarias para as distribuidoras. Com isso, o preço médio do litro do combustível subiu R$ 0,17 e passará a ser de R$ 2,25 a partir de amanhã. Já o óleo diesel aumentou cerca de 6%. R$ 0,13 por litro passará a custar R$ 2,24 também a partir de amanhã. Efeito cascata também no botijão de gás. Também terá aumento no preço. Cerca de 5%. R$ 0,14 por quilo. Com o reajuste do preço, o gás do botijão passará a custar R$ 2,91 por quilograma. Ou seja, R$ 0,37,79 por 13 quilos. Assusta dois. Sobre esse assunto, o presidente da República apresentou uma proposta antiga. Envolvendo o preço do combustível, foi prometido um projeto de lei complementar para alterar a forma como o ICMS é cobrado nos estados. Mas a proposta não está definida. O presidente pontuou que o projeto de lei ainda não está fechado e que o advogado-geral da União, José Levi Júnior, vai colaborar neste documento. Bom, e ainda falando sobre altos valores e direitos do consumidor, planos de saúde estão na mira de muitos assegurados. Além de pagar caro, alguns serviços estão sendo negados para o contribuinte. Não existe entendimento entre médicos, laboratórios, clínicas e os grandes planos. Até quando a situação vai seguir? Tem muita gente abandonando a rede privada, caindo de paraquedas na rede pública, que todos sabem que já é superlotada. Os problemas com o plano de saúde vem dando uma grande dor de cabeça para o professor Samarques. Ele passa por um tratamento médico delicado de câncer. E mesmo pagando quase R$ 4 mil por mês ao plano, não consegue utilizar serviços essenciais que tem direito. Por várias vezes ele solicitou os serviços, mas não foi atendido. Samarques precisa fazer um procedimento para colocar uma prótese. Mas, novamente, o plano negou. Sem respostas, o jeito foi entrar com uma liminar na justiça. E a primeira liminar saiu no dia 11 de janeiro, onde a juíza, com base no artigo 300 do Código de Processo Civil, que determina a tutela de urgência pelo perigo da demora diante das consequências que eu posso sofrer caso eu não seja operado com urgência, ela deferiu danos a eliminar a tutela de urgência diante do risco útil ao processo. E determinando multa de R$ 1 mil ao dia. A juíza, no dia 11 de janeiro, determinou que o Bradesco, que saiu de Bradesco Top, realizasse a minha cirurgia em cinco dias. Não foi cumprindo o prazo. Eles nem entraram em contato com o hospital, não entraram em contato com o fornecedor do material, não entraram em contato com o cirurgião. Nós procuramos novamente a justiça, peticionamos e despachamos com a juíza, e a juíza, no dia 27, diminuiu o prazo. Agora ela deu 48 horas para realizarem o procedimento cirúrgico, majorando, aumentando a multa de R$ 1 mil para R$ 1.500. Mesmo assim, nem o próprio cirurgião foi contactado pelo Bradesco. O cirurgião tentou entrar em contato com o Bradesco Saúde, não conseguiu. E nessa decisão, do dia 27 de janeiro, que majorou e deu 48 horas ao plano, evidentemente que aí a juíza já fez a advertência com base no crime de desobediência que é o artigo 330 do Código Penal. Ou seja, o descumprimento de ordem judicial se constitui enquanto desobediência prevista no Código Penal brasileiro e que cabe prisão de 15 dias, detenção de 15 dias a 6 meses. Mesmo assim, eles não cumpriram. E aí nós peticionamos, despachamos com a juíza, no dia 2 de fevereiro, pedindo a prisão, consequentemente, em respeito, em voga, aí há o crime de desobediência. Nós demos a entrada de manhã, quando foi no início da tarde, o plano de saúde ligou para o cirurgião, determinando para amanhã, dia 8, o procedimento cirúrgico. As reclamações envolvendo os planos de saúde são frequentes nos órgãos de defesa do consumidor. Ainda mais nesses últimos dias, que muitas pessoas foram surpreendidas com o reajuste no valor do plano de saúde. Em todo o país, cerca de 20 milhões de usuários tiveram o reajuste anual suspenso entre setembro e dezembro do ano passado. A Agência Nacional de Saúde Suplementar disse que tomou essa decisão para dar um alívio financeiro aos consumidores e determinou que esse reajuste só fosse feito a partir de janeiro deste ano. Isso em 12 parcelas para reduzir os impactos aos beneficiários. Mas, segundo este advogado especializado no direito do consumidor, caso o usuário perceba algum valor abusivo ou irregular, ele pode acionar os órgãos de defesa do consumidor e cobrar judicialmente do plano. O importante para o consumidor, primeiramente, é que ele saiba qual é o plano dele. Porque se for um plano individual, a ANS regulamenta o reajuste e se for um ajuste maior do que aquele permitido pela ANS, esse valor vai ter, esse aumento vai ser, sim, abusivo. Por outro lado, se aquele consumidor tiver um plano de saúde coletivo, esse valor de reajuste a ANS não controla. Então, ele é livremente acordado entre as partes. Nesse sentido, o consumidor não vai poder alegar um aumento abusivo. E foi exatamente isso que o Samarques fez. Isso após muitas denúncias e de ter que levar o caso para a justiça, é que o professor conseguiu agendar o procedimento para colocar a prótese. Os planos de saúde do Brasil deitam e rolam. Deputados federais, senadores, legislativo, executivo, ninguém faz nada para acabar com esse assinte, com esse deboche, com esse descaso, com esses absurdos que os planos de saúde hoje fazem com nós, brasileiros. A partir de amanhã, a capital vai ganhar alteração no trânsito da cidade, em um trecho no centro de São Luís. O trecho de intervenção será na Travessa Boa Ventura, que fica localizada entre a Delegacia de Polícia Civil e a Câmara Municipal, ali no Centro Histórico, além da Agência Bancária do Banco do Brasil. Essa ação será necessária por conta da realização de obras de infraestrutura e acessibilidade, que serão realizadas pela Secretaria Municipal de Inovação, Sustentabilidade e Projetos Especiais, SEMISP. Naquela travessa e em outros pontos do Centro Histórico da capital, esse tráfego das pessoas, a pé, será feito pela Rua da Feira da Praia Grande, a via que fica ao lado do Centro de Criatividade Odilo Costa Filho, sentido Praça Nauro Machado. Já o tráfego de veículos acontecerá pela Avenida Vitorino Freire, passando pela Praça Pedro II, sentido Praça Benedito Leite e Rua do Egito. Equipes da SMTT vão estar, nas primeiras horas da manhã, fazendo a orientação do trânsito durante o tempo de realização das obras. Outra medida que vai ser adotada será a alteração dos tempos dos semáforos, com a finalidade de dar maior fluidez no trânsito, devido ao aumento temporário no número de veículos nas vias na área do desvio. A duração dessa obra deve ser em torno de um mês. Bom, e seguimos agora ainda com informações sobre as eleições municipais do ano passado. Existe uma grande investigação sobre a participação de laranjas nas campanhas. Existe uma desproporcionalidade no valor das despesas que candidatos e candidatas tiveram para cada eleitor conquistado, com as mulheres gastando muito mais que os homens para obter votos. A primeira análise avaliou os gastos feitos pelos candidatos a vereadores em todas as cidades do país e se os seus padrões podiam levantar suspeitos. Por exemplo, se 100% das despesas de um candidato foram usadas em um único serviço. Aqui no Nordeste, Fortaleza, São Luís e Recife estão sendo investigadas. Veja daqui a pouco a exposição do artista e inventor Leonardo da Vinci de volta a São Luís um passeio cultural no shopping da cidade. Um instante só. Que tal uma praça com acessibilidade digital? Um espaço aberto ao público com acesso à rede Wi-Fi gratuita e com disponibilização de serviços. Veja a Praça dos Sonhos. Por enquanto, ainda um projeto. O projeto piloto deve ficar nesta praça. Localizada em uma área bem aberta, a Praça dos Sonhos tem um formato ideal para a implantação do Wi-Fi gratuito. A proposta faz parte das prioridades da nova gestão para uma cidade sustentável e inteligente. Nós utilizamos indicadores que nos ajudam a escolher de forma correta, que contribua com os indicadores das cidades inteligentes para a escolha dessa praça. como, por exemplo, a proximidade de uma escola pública municipal, a renda per capita e a população do entorno. O estudo técnico feito aponta que é sim possível implantar o projeto ali. Foi levado em consideração essa praça por ser próxima à escola. Os alunos no retorno para casa, o naído, até mesmo depois do expediente da escola, podem vir aqui na praça, acessar a internet, fazer uma pesquisa de algum trabalho, baixar um livro. Um dos públicos beneficiados será o estudantil, que pode fazer pesquisas de trabalho na praça. Para isso, basta um cadastro. No mais, qualquer pessoa que precisar de internet para resolver algo ou simplesmente usar as redes sociais, vai ter acesso ao Wi-Fi gratuito. Então, nós estivemos aqui na semana passada já fazendo uma vistoria na praça. Esse projeto é em conjunto com a Semisp, junto com a Semite. A gente já trouxe o nosso fornecedor aqui para tentar definir qual ponto da praça a gente pode ter o melhor sinal para o link, para as pessoas possam ter um link de qualidade e com velocidade também. É o espaço público mais democrático. Aqui vem crianças, vem famílias, idosos. Todos utilizam essa praça de uma forma muito democrática, é um espaço cívico. E nós estamos com esse projeto trazendo, além de tudo, um acesso digital de qualidade. Momento aberto à cultura e banho de conhecimento está de volta a São Luís, no shopping localizado no Jaracati, a exposição Da Vinci. Bem mais que um artista, um grande inventor, à frente de seu tempo, são 47 peças repletas de curiosidades. Uma viagem na história de um artista renomado e reconhecido pelas grandes invenções. Estamos na exposição As Máquinas de Leonardo da Vinci. Neste espaço é possível conhecer um pouco das invenções de da Vinci e das obras renomadas, como a pintura da Mona Lisa, que expõe um sorriso tímido e tonalidades que realçam a beleza da obra. A exposição reúne 47 peças produzidas em madeiras, com base nos desenhos e criações de Da Vinci. O Ranieri aproveitou para conhecer de perto as réplicas de algumas dessas invenções. Inventou muitas coisas que até influenciou nas máquinas modernas de hoje. Aqui na exposição é possível encontrar diversas invenções de Da Vinci que façam o homem subir nas alturas. Uma delas é essa bem aqui, a invenção do paraquedas. O que chama muita atenção, já que Da Vinci sempre foi obcecado em encontrar um jeito bem inusitado para voar. E foi esse desejo de voar que fez Da Vinci a produzir peças como asa delta, parafuso aéreo, máquina voadora, dentre outras inúmeras invenções. Da Vinci foi um dos grandes inventores no século XV e nós escolhemos a exposição das peças dele devido aos inventos que ele criou e mais do que isso, a utilização desses inventos até hoje. A exposição segue aberta ao público de segunda a domingo no São Luís Shopping, lembrando que de segunda a sexta a mostra é a partir das 10 da manhã até as 10 da noite. É os domingos de meio-dia às 10 da noite. A exposição vai ficar aberta ao público gratuitamente até o dia 23 de março. E a gente encerra a nossa edição de hoje do Jornal da Guará, desejando a você mais uma vez uma excelente semana e a gente volta a se encontrar amanhã às 18h30. Você fica agora com os analistas. Tchau!